É, pelo menos a rodovia está bem conservada. O máximo que pode acontecer aqui é você sair da pista por excesso de velocidade. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Olha só, no vídeo de hoje a gente vai conhecer mais uma cidade do Maranhão. Eu estou aqui na cidade de Altamira, precisamente na NA322, porque hoje a gente vai conhecer a cidade de Brejo de Areia, Maranhão. Saindo aqui da cidade de Altamira, você já encontra aqui essa placa avisando que há curvas ao longo da rodovia. Pessoal, mas não é qualquer curva não. São curvas muito perigosas, são curvas bastante fechadas. Eu digo isso porque eu já fui ali na cidade de Brejo de Areia, não lembro bem o ano, mas eu fui fazer um concurso público lá. E eu cheguei a me assustar de tanta curva que tem e de tão fechada que elas são. Tem vezes que você vai lá em cima, aí volta, né, de tão fechada que a curva é. Então, bastante cuidado aí para você que pretende vir aqui em Brejo de Areia, Maranhão. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E olha que interessante, essas casas vêm aqui do lado da rodovia. São casas de taipa, elas são feitas aí na maioria das vezes com água, barro e às vezes ela leva ali aquele talo de coco para fazer o suporte e você coloca o barro. Ela pode ser coberta tanto com telha quanto com cavaco ou palha. E aí 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 Parece que o pessoal aqui já tá em clima aí de São João. E aí 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 São pouco mais de nove da manhã, finalmente eu cheguei aqui em Brejo de Areia, depois de passar pelaquela prova lá do circuito de Interlagos. E aí E aí E olha só Tô aqui em Brejo de Areia, não sai da cabeça Altamira. Tô em Brejo de Areia e eu vou mostrar pra vocês aqui um pouco da cidade pessoal. Olha só que interessante ele, o senhorzinho montado ali no seu burro, ainda é comum aqui em algumas cidades do interior, né, aqui no Nordeste. vou fazer agora aqui aquele clássico passeio pelas ruas então acompanhe então vamos lá, vamos aí começar o passeio pelas ruas aqui de Brejo de Areia Maranhão aí daqui sai pra algum lugar sem ter que voltar lá pra Altamira de novo daqui, se eu quiser ir pra outra cidade aqui eu vou ou tenho que voltar lá pra Altamira? rapaz, o senhor anda de carro eu tô de moto e é uma pop é, se eu pular aqui tem uma areia tá aí pra outra cidade só se for, volta de novo pra sair lá, balança, balança sai de fundo você passou mas não é estrada asfaltada igual essa que eu vi dele não é vareira é vareira, eita, eu tenho que voltar de novo é o beco sem saída é o beco sem saída, eu tava vendo ali eu fui lá no mapa ali e parece que não tem saída não daqui pro Brejo do Bezerro fica quantos quilômetros? mas é quantos quilômetros? daqui lá sabe dizer? é quantos quilômetros? quantas lego? rapaz, eles fazem umas 5 lego 5 lego, né? vim agora aqui pra uma parte do centro da cidade tô aqui nessa praça parece ser a praça central aqui da cidade praça da família, pessoal bom, vamos fazer aqui pela direita aqui da praça tem um hotel hotel União muitas pessoas perguntam se tem restaurante na cidade, se tem hotel, aquela coisa eu também já tive essa dúvida quando eu vim pra cá o que acontece, muitas vezes a cidade abre concurso público, aí as pessoas vêm de outra cidade presta esse concurso, aí você sempre fica naquela dúvida, se tem hotel na cidade, se tem restaurante porque muitas vezes não dá pra pessoa voltar no mesmo dia, né? inclusive eu iria ficar naquele hotel ali, ó, no hotel União, caso não tivesse encontrado aqui um amigo aqui na cidade tivesse me estendido ali a hospedagem, pra eu passar a noite, pra poder voltar no outro dia apesar de ser perto da cidade onde eu vi, que foi Paulo Ramos eu não quis correr o risco de voltar à noite por conta da estrada, que vocês viram ali, que é bastante perigosa inclusive a escola que eu fiz o concurso, a prova pro concurso foi essa aqui, ó fiquei em primeiro lugar, porém, ninguém atingiu a pontuação, né? por isso não fomos convocados vamos continuar aqui o passeio pelo centro tem o Paraíba, pessoal tem sim se quer no estado desse tem o Paraíba, tem no centro é mais comum ter as lojas de eletrodomésticos, né? tem um mercantil tem mais uma loja de eletrodomésticos, móveis e ali já chega no final então a gente vai voltar lá pra praça e faz agora aquele pedaço lá da direita voltei aqui pra praça pra gente fazer aquela outra parte ali do centro e a motinha tá ali, ó a moto, a capacita, tá tudo confio 100% no povo nordestino, viu? eu não consegui muitas informações sobre o município de Brejo de Areia na internet mas pelo pouco que eu pesquisei dá pra se saber que ele foi criado em 10 de novembro de 1994 sendo assim, ele foi desmembrado aí do município de Altamira do Maranhão morador aqui de Brejo de Areia é chamado de Brejo Areiense ou Brejense, certo? ele faz aí fronteira, no caso, limita-se aos municípios de Vitorino Freire, Santa Luzia e a cidade de Altamira do Maranhão Brejo de Areia tem uma população relativamente pequena com cerca de 8.400 habitantes de acordo com o último censo do IBGE a economia local é baseada principalmente na agricultura familiar destacando-se para a produção de mandioca, milho, feijão, arroz além da criação de gado a cidade também conta com o comércio local principalmente voltada aí para atender as necessidades da população e a cidade está localizada aí cerca de 367 quilômetros da capital São Luís vamos aqui continuar, só que agora de moto vou trazer para vocês um pouco mais aqui das ruas de Brejo de Areia não vou filmar todas as ruas porque fica um vídeo muito longo às vezes as pessoas reclamam que a gente não filma a rua que ele cresceu ou que ele nasceu mas é porque, pessoal, fica aquele conteúdo longo demais as pessoas acabam desistindo de assistir quando o conteúdo é assim mas espero que esse vídeo aí mate a sua curiosidade mate a sua saudade se você é aqui de Brejo de Areia e está aí trabalhando em São Paulo, no Rio de Janeiro, lá para Santa Catarina espero que esse vídeo aqui mate um pouco a saudade que você tem da sua cidade vocês viram que a gente mudou o nome do canal agora ele passa a se chamar Rotas do Sertão eu acho que tem mais a ver com o conteúdo que a gente está publicando aqui para vocês porque de início, esse canal era para publicar vídeos de curiosidade tipo o canal que você sabia, acredite ou não aqueles vídeos lá de curiosidade mas aí acaba que eu me rendi a cultura do sertão, a cultura aqui da nossa gente e resolvi postar aqui esse tipo de conteúdo para vocês espero que gostem do novo nome do canal e vamos que vamos uma coisa interessante é que aqui em Brejo de Areia tem uma rua que ela faz um circo, ou seja, ela liga uma ponta na outra se você não tiver bastante atenção, você vai ficar fazendo os circos nessa rua, igual eu fiz quando eu vim aqui pela primeira vez em Brejo de Areia vocês podem ver que a gente sai agora na praça, no mesmo local que a gente estava antes e depois de uma manhã intensa, é hora de fazer aquele lanche básico para recarregar as energias e voltar para a estrada e de buchinho cheio, abastecido, agora também precisamos abastecer a pop para poder continuar na luta a gasolina aqui, na data que estamos gravando, está custando R$ 5,60 e esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado se gostou não se esquece, se inscreve no canal ativa aí o sininho de notificações que é para o YouTube poder te notificar sempre que a gente postar um conteúdo novo por aqui agora eu volto para casa e vou escolher aí o nosso próximo destino Música 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 Música